Temos aqui três funções polinomiais. E o que gostava que fizéssemos em conjunto é pensar se cada uma destas funções é par ou impar. E primeiro vamos relembrar. Para uma função ser par, a imagem de menos x e de x têm de ser iguais. f de menos x tem de ser igual a f de x. Para uma função ser impar, a imagem de menos x tem de ser simétrica da imagem de x. f de menos x tem de ser igual a menos f de x. E se não for nem par nem impar, bem, nesse caso, não se vai verificar nem esta condição, nem esta. Então, vamos fazer o exercício. Vamos olhar primeiro para h de x. E, como sempre, façam pausa no vídeo e vejam se conseguem fazer sozinhos. Então, vamos ver o que é que acontece quando determinamos h de menos x. Isto vai ser menos 10 vezes menos x elevado a 11, mais menos x elevado a 9, menos menos x ao cubo, mais 7 vezes menos x. Bem, a que é que isto vai ser igual? Menos x elevado a 11 vai ser, como o expoente é impar, isto vai ser igual ao simétrico de x elevado a 11. Sabemos que o resultado será um valor negativo porque o expoente é impar. Deixem-me reforçar o que acabei de fazer. Então, por exemplo, menos x ao cubo. Isto é a mesma coisa que o simétrico de x ao cubo. Isto é, menos x ao cubo. Sabemos que o resultado será um valor negativo porque o expoente é impar. Da mesma forma, menos x elevado a 7 vai ser igual ao simétrico de x elevado a 7. E podem experimentar com qualquer número aqui. Se isto for menos 1, menos 1 elevado a 7, isto é o mesmo que o simétrico de 1 elevado a 7. Então, deixem-me apagar isto e voltar a escrever aqui em cima. Portanto, este termo aqui vai ser menos x elevado a 11. Este vai ser menos x elevado a 9. Este vai ser menos x ao cubo. E este, bem, este é apenas menos x. Assim, temos menos 10 vezes menos x elevado a 11. O produto de dois valores negativos é positivo. Portanto, isto vai ser 10x elevado a 11. Menos x elevado a 9. Menos x elevado a 9. E depois, mais uma vez, o produto entre dois valores negativos é positivo. Então, isto vai ser mais x ao cubo. E, em seguida, aqui vamos ter menos 7x. E reparem, o que temos aqui é semelhante ao que temos aqui. com exceção dos sinais serem todos diferentes. Portanto, isto, no fundo, é a mesma coisa que escrever o simétrico de h de x. Posso escrever que isto é igual a menos h de x. Então, isto é o simétrico de h de x. Se eu pegar em cada um destes termos e os multiplicar por menos 1, então, o que se obtém é o que temos aqui, que é h de menos x. Acabámos de ver que h de menos x é igual ao simétrico de h de x. E, por isso, sabemos que esta é uma função ímpar. Ímpar. E algo que acaba logo por ser revelador disso mesmo é o facto de ser constituída por um conjunto de funções ímpares. Temos um expoente ímpar aqui. Quer dizer que este termo por si só, de forma isolada, isto por si só é uma função ímpar. E este termo por si só também é uma função ímpar. E este termo também por si só é uma função ímpar. E este também. Então, se estamos a adicionar um conjunto de funções ímparas, vamos obter uma função ímpar. Todos estes termos têm expoentes ímparas, o que faz com que sejam funções ímparas. E, como tal, h de x também é ímpar. Então, agora, vamos pensar sobre a função f de x aqui. Vamos ver. f de menos x é igual a menos 7 e menos x elevado a 6, o produto de 6 termos menos x é um valor positivo. De modo que isto vai ser apenas menos 7 x elevado a 6. E depois, mais 3, menos x elevado a 4. Bem, é melhor eu não saltar aqui passos. vou reescrever isto. Aqui é menos x elevado a 6, mais 3 vezes menos x elevado a 4, menos 9 vezes menos x ao quadrado e, por fim, mais 8. Bem, já tínhamos visto que o número negativo elevado ao expoente 6 vai ser um número positivo. Então, isto é a mesma coisa que menos 7 vezes x elevado a 6, mais, bem, menos x elevado a 4 é a mesma coisa que x elevado a 4. Quando o expoente é par, o resultado da potência é um valor positivo e, portanto, isto vai ser 3x elevado a 4. Em seguida, menos x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado. Só para vos dar um exemplo, menos 3 ao quadrado é o mesmo que 3 ao quadrado. Por isso, aqui vamos ter menos 9 x ao quadrado, mais 8. agora reparem, isto é a mesma coisa que f de x. Então, temos que f de menos x é igual a f de x. Sendo assim, f de x é par. Par. E, mais uma vez, isso não deve constituir uma surpresa porque f de x é a adição de várias funções pares. Cada uma destas funções, de forma isolada, por si só, é simétrica em relação ao eixo dos y. se as adicionarmos, vamos obter uma função par, pois é composta por um conjunto de termos cujo grau é par. Aqui é um termo de sexto grau, de quarto grau, de segundo grau e este aqui, este aqui é um termo constante. Podemos pensar nele como um termo de grau zero. Muito bem, agora vamos analisar g de x. g de x que está aqui agora meio escondida e são capazes de olhar para ela, para os seus vários termos e dizer olha, este termo por si só é uma função par. Este também é uma função par. Mas este termo, isoladamente, é uma função impar e este também é uma função impar. Esta função tem termos de grau par e termos de grau impar. Portanto, é uma mistura de funções pares e impares e, sendo assim, não vai ser nem par nem impar. Mas podemos confirmar esta nossa dedução. Vamos ver a que é que é igual g de menos x. Bem, vai ser igual a 3 vezes menos x elevado a 4 menos 10 vezes menos x ao cubo mais menos x ao quadrado menos menos x. Portanto, este aqui é apenas x elevado a 4 este é o simétrico de x ao cubo este é o mesmo que x ao quadrado este bem, este é apenas menos x. Portanto, isto vai ser 3x elevado a 4 menos 10 vezes menos x ao cubo é mais 10x ao cubo mais x ao quadrado e, por fim, mais x. E reparem, isto não corresponde nem a g de x nem ao simétrico de g de x. g de x não é, definitivamente, porque estes dois termos impares são simétricos, têm os sinais trocados, mas também não é o simétrico de g de x. Só temos o simétrico de alguns termos e isso deve-se a termos o simétrico dos termos impares apenas, não temos o simétrico dos termos pares. Portanto, esta função aqui não é par não é par nem é ímpar nem é ímpar e não é sencilla. O que é isso?